do Clube da Fraternidade, acompanhando diariamente a nossa programação pelos 1.400 AM, nos ajudou a colocar este programa no ar. Obrigado, Rádio Rio de Janeiro e você, construindo uma sociedade melhor. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, analisando os fatos. Um programa que leva até você ciência, filosofia e religião na visão espírita, analisando os fatos. Uma produção, Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Estamos entrando no ar com o programa Analisando os Fatos. Um programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. Estou aqui aproveitando que ele ainda está no finalzinho das férias, porque vida de professor não é fácil. Nem me lembra que já está no final. É, mas ele vai voltar às aulas e ele vai ter uma certa dificuldade de estar aqui com a gente, porque a vida de professor é essa. Tem que estar na sala de aula, mas sempre que ele pode, ele vai dando umas brechinhas e vai estar aqui na programação da Rádio Rio de Janeiro. Ele tem auxiliado aí no debate da Rio das quintas-feiras. Às vezes vem segunda-feira. Quando pode, está aqui não analisando os fatos, mas a molezinha está acabando, que as aulas estão voltando. Vamos aproveitar um pouquinho mais de Humberto Azarites, nosso professor de matemática espírita. Tem isso, matemática espírita? Não, tem espírita que é matemática, né? Pelo menos eu tento, né? É um prazer estar aqui mais uma vez nesse programa, ao qual eu tenho muito carinho. Foi o primeiro que eu participei aqui na rádio, que é o Analisando os Fatos. Com certeza. É sempre uma alegria ter o Humberto com a gente. Vamos torcer aí para Jesus ajudar e agrade dele. Com certeza. E permitir que ele possa continuar conosco aqui, ajudando nos programas da Rádio Rio de Janeiro. Agradecer a você que já está aí conosco, você que está sempre participando, sempre ouvindo a Rádio Rio de Janeiro. Mandar um grande abraço a todos que nos escutam pelo seu famoso radinho de pilha. O pessoal manda as fotos aqui, cada radinho, um mais bonito que o outro. Tem uns que são uns rádios enormes, coloridos. Vocês que nos acompanham pelos 1400 kHz AM, as ondas da Rádio Rio de Janeiro, que alcançam boa parte da cidade do Rio, municípios vizinhos. Nossa antena fica em Magé, então Baixada Fluminense, São Gonçalo, Zona Norte do Rio, alguns bairros do centro, Zona Sul um pouquinho. Mas quem não consegue a frequência da Rádio Rio de Janeiro através do radinho, tem a internet. Então hoje em dia, você aí na sua casa, você que tem o seu Wi-Fi, e mesmo você que não tem o Wi-Fi, mas tem um plano de dados, o consumo não é tão grande assim, quando não usado de forma continuada, dá para ouvir a Rádio Rio de Janeiro pelo celular. Quem tem o Wi-Fi na sua casa fica muito mais fácil. Então você acessa o site da Rádio Rio de Janeiro, e pelo site você pode escutar a Rádio Rio de Janeiro de qualquer lugar, daqui do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Então, rádio Rio de Janeiro, ponto AM, ponto BR, e você vai poder ir lá no menu, no menu tem a opção ouça ao vivo ou veja ao vivo. Então se você não conseguir captar aí as ondas da rádio pelo radinho de pilha, vai lá na internet, que você com certeza vai ter um som maravilhoso, rádio Rio de Janeiro, ponto AM, ponto BR. Você também pode participar com a gente ligando 3386-1400 ao telefone, 3386-1400. A Sheila, que entrou aqui no estúdio, mas já está voltando para lá, está preparadíssima para atender vocês. Vocês também podem mandar mensagem de texto pelo WhatsApp, é outra forma de interagir com a gente. Telefone 98486-7633, 98486-7633. Quem estiver ligando de fora do Rio ou mandando mensagem pelo WhatsApp de fora do Rio, o DDD aqui do Rio de Janeiro, da cidade do Rio, é 21. Um grande abraço a todos os amigos do Facebook, que já estão conosco, que vem interagindo desde o final de semana, participando, opinando sobre o tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a história de um americano que teve morte cerebral e acordou após os aparelhos serem desligados. Uma história impressionante. Ele já estava dado como morto. Os médicos desligaram os aparelhos e ele simplesmente acordou. Então nós vamos falar sobre isso dentro da ótica espírita. Existe milagre. A questão da eutanásia. Devemos desligar aparelhos, não desligar aparelhos. Enfim, são muitas nuances dessa história aqui do Scott Marr. É uma matéria publicada pelo site da revista Veja. E que nós vamos aí junto com o Humberto, com vocês, participando, ligando, mandando mensagem. Vamos trabalhar dentro da visão da doutrina espírita. Vamos ler aqui a matéria que tem esse título. O americano com morte cerebral acorda após os aparelhos serem desligados. O Scott Marr teve morte cerebral decretada após um AVC, um acidente vascular cerebral. Algo que muito nos assusta, né? Quem não tem medo de passar por um AVC. Mas ele se recuperou após os aparelhos de suporte de vida serem retirados. Olha que coisa incrível. O americano Scott Marr vem sendo chamado de um homem milagroso por ter acordado após os médicos terem decretado a sua morte cerebral e desligado os aparelhos que supostamente o mantinham vivo. O Scott foi encontrado inconsciente em casa no dia 12 de dezembro por um dos seus filhos. Ao ser encaminhado ao hospital Metodista, na cidade de Omaha, nos estados de Nebraska, nos Estados Unidos, a equipe médica constatou que ele havia sofrido um acidente vascular cerebral. Depois de passar dois dias conectados a tubos de respiração na UTI, com o cérebro inchado e sem mostrar qualquer sinal de melhora, os especialistas temeram que o AVC tivesse causado danos irreversíveis. Por causa disso, os médicos decidiram declarar a morte cerebral do paciente e os filhos do ex-locutor de basquete optaram por desligar os aparelhos. Ele sempre falou com o agente que não gostaria de ser visto preso a uma cama de hospital, conta o Preston Marr, uma das filhas à rede de televisão local KMTV. Entretanto, inesperada e milagrosamente, tudo mudou depois que os tubos foram desconectados. Marr acordou, continuou respirando. Apesar de ser uma resposta incomum, os médicos não acreditaram que isso pudesse alterar o prognóstico ou os planos dos filhos de organizar o funeral do pai. No dia seguinte, diante dos preparativos para a cerimônia, a família foi chamada de volta ao hospital, pois ele não apenas respirava, como também se mostrava responsivo pela primeira vez desde o AVC. Essa coisa toda foi um milagre de Deus. Eu não morri. Eu não tive que morrer. Estou de volta aqui. Disse Marr, a KMTV. O homem que deveria estar morto, agora se recupera em casa após semanas de tratamento. Então, são histórias incríveis. E aqui nós temos muitos temas. O Humberto, quando eu mandei o tema para ele, falou assim, mas a gente vai falar do quê? Eu falei, de tudo um pouquinho. Porque aqui a gente pode pensar na questão da eutanásia. A gente vai falar sobre os milagres. A gente vai falar sobre a cura espiritual. A gente vai falar sobre a atuação dos espíritos nessas curas espirituais. Mas, enfim, é muito conteúdo com uma matéria que traz para a gente assuntos muito instigantes. Então, Humberto, vamos começar aí, molezinho. Quer começar por ontem, analisando essa matéria aí do portal da revista Veja. É, o que me chamou a atenção é que ele está sendo chamado de... que tem até a ver com o tema do programa, Homem Milagroso. E a gente ouve muito essa palavra, milagre. E o que a doutrina espírita nos fala sobre milagre? O milagre existe propriamente? Kardec, na Gênesis, no capítulo 13, no item 1, ele fala sobre essa questão, que é mais um termo que foi restringido ou adulterado o seu sentido original, assim como demônios e muitos outros sentidos. Porque milagre, Kardec diz que a academia definiu como um ato do poder divino contrário às leis conhecidas da natureza. Só que na acepção usual, ela é utilizada, Kardec fala, como uma coisa sobrenatural, ou seja, que está acima das leis da natureza. No sentido litúrgico, seria uma derrogação das leis de Deus. O que é contrário com relação aos atributos que conhecemos de Deus. Porque já pensou assim, derrogar-se as leis de Deus, se Deus muda as suas leis assim ao bel prazer, então ele deixa de ser Deus. Então, milagre, nesse sentido restrito da palavra, eles não existem. Agora, no sentido de ser algo admirável, maravilhoso, como Kardec coloca aqui, insólico, excepcional, aí sim. Mas no sentido que é dado esse termo, os milagres não existem, propriamente. É, uma das coisas que a gente tem que tentar hoje aqui no programa, eu acho que tem muitos ouvintes que estão nos acompanhando, pessoas que estão com doenças graves, quem de quem de nós não está à espera de um chamado milagre, né? Como se esse milagre fosse uma derrogação das leis da natureza. O que não é. Um médico, ele pode chegar para nós e dentro de uma visão clínica do nosso caso, ele dizer, olha, não tem cura. Quantas pessoas... Eu tenho uma tia que ela, há uns 30 anos, foi desenganada, continua viva. Então, vem com uma doença grave, ela tem lúpus, tem uma série de outras complicações, e naquela época, ela já tinha sido desenganada, tinha sido dado 6 meses de vida para ela. E ela está viva até hoje. O que leva a essa confusão com a questão do milagre é isso, porque parece que... Olha, a medicina disse que não tinha jeito. Os médicos falaram que, no caso aqui do americano, os médicos declararam, olha, morte cerebral, não há mais o que fazer. E o quadro era gravíssimo. Você tem uma pessoa com AVC, um AVC com grave comprometimento, cérebro extremamente inchado, as funções pararam, os médicos fizeram as análises, e foi constatado que, olha, não tem mais jeito. É morte cerebral. E a família, diante do quadro, falou, bem, se já há morte cerebral, não há o que fazer, vamos preparar o funeral. E este que desliga-se os aparelhos, ele continua ainda, meio que com o corpo sendo mantido vivo, mas os médicos, ainda assim, mantiveram a postura. Não, não tem mais jeito. É uma questão de poucas horas, e ele vai morrer. E no dia seguinte, o homem simplesmente está acordado, está respirando, está respondendo. Então, Humberto, a explicação que muitos ouvintes nossos gostariam de ter é a seguinte. Afinal de contas, essa questão do milagre, se o médico me desenganou, se eu não tenho mais esperança de cura pela medicina, a minha possível cura não poderia ser considerada um milagre? É, nesse sentido, no sentido mais amplo, a gente sempre se considera apenas o sentido material, e muitas vezes a medicina, ela foi até onde a gente podia chegar. Só que esse milagre, nesse sentido aí, é o desconhecimento das leis naturais. A cura é possível, mesmo quando a medicina humana não tem cura. A gente não sabe quais são os desígnios de Deus. É o que os Espíritos falam, principalmente no livro dos Espíritos, no capítulo da fatalidade. Se não chegou a sua hora, você não vai desencarnar. Assim como também o contrário. Se chegou a sua hora, você vai desencarnar. Às vezes, outro dia eu escutei uma reportagem que soltou uma roda aí de um caminhão que atingiu o rapaz e o rapaz morreu. A pessoa desencarnar, e a pessoa nem sabe que desencarnou. Ela vai chegar no plano espiritual e diz, você desencarnou. Como? Uma roda de um ônibus se desprendeu e te atingiu. Olha que morte. Será que foi o acaso que provocou essa morte? Certamente que não. É por isso que Kardec coloca aqui a definição da ciência. Poder divino contra as leis conhecidas na natureza. Já conhecemos todas as leis. Então, aí nesse sentido, é o milagre da cura. E aí a gente fala qual cura. A cura real, a cura do corpo. É um outro detalhe importante. Vamos falar mais sobre isso. Mas você citou o livro dos Espíritos. Eu gosto sempre dessa questão porque a gente não tem fé. A verdade é essa. Eu não tenho fé. Porque a gente fala assim, ah, eu tenho fé. Ter fé é não duvidar. Ter fé é ter aquela confiança plena. É saber que sem a vontade de Deus nada acontece. Na questão 853A de O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou o seguinte, assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, como é que ele coloca? Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Porque essa é a grande pergunta. É a pergunta de um milhão de dólares. Olha só, se não chegou a hora de eu desencarnar, eu não vou desencarnar? Essa é a pergunta. A resposta dos Espíritos. Não. Não morrerás. E tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. não tem aquela desculpa da morte? Ah, se ele não tivesse ido na padaria. Ah, se ele não tivesse ido trabalhar naquele dia. Ah, se não tivesse acontecido isso. Se eu não tivesse passado mal à noite, tivesse que ter saído de casa de madrugada. Não existe isso. É essa questão que a gente precisa entender, que os Espíritos nos trazem essa convicção. E eles complementam a resposta da 853a, dizendo o seguinte, Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem. E muitas vezes, seu próprio Espírito também o sabe, por lhe ter sido isso revelado quando escolheu tal ao qual a existência. Então, a gente precisa confiar. se não é a hora da nossa morte, não iremos morrer. A não ser que busquemos essa morte. Aí é diferente, não, Alberto? É, a questão não é a hora de morrer. É como eu vou morrer. Às vezes, eu tenho que morrer, no exemplo agora que me veio à mente, no livro Nas Fronteiras da Loucura, que o rapaz precisava, chegou o momento dele desencarnar, mas estava previsto que ele desencarnaria uma morte natural, tendo um, agora não lembro, ataque do coração, alguma coisa assim. Mas ele foi, na época do Carnaval, naquelas festas de Carnaval, na rua, com a esposa, o filho, e tinha uns rapazes fantasais de bate-bola mexendo com a esposa. E o mentor dele... Nas Fronteiras da Loucura. Então, e o mentor dele, intuindo ele para sair daquela situação, mas ele ficou ali, se deixou consumir pela raiva e foi enfrentar os bandidos. e aí ele morreu vítima lá de uma facada. Então, a questão é como nós vamos morrer. E outro detalhe, o fato disso que a gente leu agora, não vai morrer naquele momento, se não for a hora, isso não significa que devemos ter uma vida pautada na imprudência. Então, devemos fazer o máximo para nos cuidarmos, que os Espíritos falam, que isso é realmente intuído para que a gente preserve a vida. O que a gente quer dizer é que se a fatalidade nessa situação de chegou a hora, você vai morrer de um jeito ou de outro. Se não chegou, vai acontecer alguma coisa. Então, não é para ficar se lamentando. Ah, se eu não tivesse feito isso ou aquilo. Tem uma pergunta aqui interessantíssima. Está aqui pelo WhatsApp e que é importante. É uma preocupação de todos nós que tem a ver com a matéria que nós lemos da revista Veja. Olha a colocação, Humberto. Como isso aconteceu? É a Ju lá de Quintino. Como que isso aconteceu? Se ao se detectar que a morte cerebral é o cessamento material das funções gerais do organismo, como é que pode isso? O que provocou o reacender material, já que o Estado já se considerava finalizado, desligando-se os aparelhos. O que deu a movimentação para o reacender da matéria? Esse Espírito estava meio lá e meio cá. A gente lembra de Lázaro, né? Lázaro foi dado na época de Jesus como morto. E outras pessoas que Jesus teria ressuscitado, na verdade, tem até o caso da menina que foi dada como morta. Jesus falou, ela não está morta, ela apenas dorme. É, filha de Jairo. Exatamente. Então, uma grande polêmica nessa questão da morte cerebral é que muitas famílias questionam. Mas será que está morto mesmo? E aí nós vamos voltar para a questão do livro dos Espíritos, né? Que é a 853A. Se não for a da morte, não vai morrer. Porque apesar de haver uma morte cerebral, os Espíritos têm recursos para trazer. Porque a morte não foi efetivada. Aquele corpo está vivo. Tem a morte cerebral. Mas os Espíritos têm recursos para fazer aquele cérebro voltar. Caso isso seja da vontade de Deus, como o próprio, o americano aqui, o Scott Marr, ele lá no final da matéria, ele diz o seguinte, essa coisa toda foi um milagre de Deus. Eu não morri. Eu não tive que morrer. Estou de volta aqui. Então, quer dizer, ele sentiu que ele tinha que voltar. Existia uma razão de Deus para que ele continuasse a vida dele. Agora, ele não estava morto e voltou à vida. Ele estava com um diagnóstico de morte cerebral. E os médicos foram surpreendidos nesse diagnóstico quando desligaram os aparelhos. O que prova, muitas pessoas se perguntam, eu devo desligar o aparelho? Eu vou estar matando o meu familiar? Quantas pessoas já mandaram mensagem para a Rádio Rio de Janeiro perguntando isso? Será que se eu desligar, eu tenho um familiar que está em coma, sem esperança de retorno? Se eu desligar esses aparelhos, se eu pedir que os médicos desliguem, eu estou matando o meu familiar? E aqui os espíritos estão mostrando que se a intenção é o que vale. Você não quer matar o seu familiar. Às vezes, até por falta de recursos financeiros para manter o familiar numa UTI, isso é um valor caríssimo. E no próprio hospital público, às vezes você vai estar deixando de salvar vidas, porque é a disputa pelos leitos. tem aquele paciente que já está ali praticamente morto, o outro que pode ser salvo, e às vezes os médicos ficam naquela dúvida, o que eu faço? Mas ainda que os médicos desliguem por motivos de tentar salvar alguém que esteja em melhores condições, ainda que a família não tenha mais dinheiro para manter aquela pessoa numa UTI e autoriza que desligue-se os aparelhos. Se não for a hora de morrer, está aqui provado na história do Scott que não vai morrer. Então, a pergunta da nossa ouvinte, Humberto, é muito... Essa preocupação é, mas não era uma morte cerebral? Sim, mas os espíritos têm como reverter. É, fora que não é esse caso, mas outros erros que até erram no diagnóstico também. Sim. Então, agora, é claro, se houvesse a morte clínica, não sei se o termo é esse, falência múltipla dos homens, aí não existe o retorno, porque aí já seria esse milagre aqui deturpado, seria derrogar as leis de Deus. Os espíritos não fazem isso. Existe a crença de algumas pessoas de que é possível ressuscitar os mortos. E eu já vi histórias incríveis de companheiros, nós temos ouvintes evangélicos, católicos, enfim, mas os evangélicos têm muito essa crença e tinha a história de um rapaz evangélico, um fervoroso, cristão, e o pai dele desencarnou. E ele tinha essa certeza de que Jesus, ele tinha o poder para trazer quem estava morto de volta à vida. Quando ele viu que o pai dele não ia voltar, ele ficou profundamente abalado na sua fé. Por isso que Kardec falava da fé raciocinada. Porque quando a gente deposita a nossa fé em situações que escapam, que estão além daquilo que está dentro das leis da natureza, porque senão seria uma coisa comum. Você não veria tantos sepultamentos. Por que uns seriam ressuscitados e outros não? E haveria privilégios. E haveria privilégios. E a gente sabe que não existe isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Se não chegou a hora da morte, não vai morrer. Mas no caso aqui da história do americano Scott, ele não estava morto. A morte cerebral, como o Humberto falou, às vezes ela tem que ser reavaliada. Num primeiro momento você pode diagnosticar como morte cerebral e no momento seguinte você detectar que não, que não há morte cerebral. Às vezes os próprios médicos divergem, apesar de haver protocolos muito rígidos em relação à morte cerebral. O que importa é que os nossos ouvintes entendam. Se não for a hora da morte, não vai morrer. Agora, se for, tudo é motivo para que isso aconteça. Humberto, olha, já está chegando aí pertinho. Vamos mandar logo os abraços aqui. Tiago Brito está recomendando o filme E Se Fosse Verdade. Muito bom. O filme conta com atores da primeira linha de Hollywood e mistura comédia e espiritualidade para debater sobre o desligamento dos aparelhos que mantém a protagonista viva. Muito bom, Tiago. Valeu mesmo. Um abraço aí para Cíntia Nogueira também. Dona Adalgisa que está falando que é por isso que o espiritismo não é a favor da eutanásia. Com certeza, vamos falar mais sobre a eutanásia já, já. Tânia da Ilha também, um grande abraço. Danilo de Rocha Miranda, Graça de São Cristóvão, Marcos da Piedade, a Ju Quintino, ela está escrevendo aqui para acrescentar. Vamos ao intervalo, já já voltamos com Analisando os Fatos. Estamos apresentando Analisando os Fatos. Graças a você como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Entre na onda da modernidade. 1.400 AM para o Grande Rio e para o Brasil e o mundo. www.radiorriodejaneiro.am.br Agora ficou mais fácil e rápido você acessar a Rádio Rio de Janeiro pela internet. Basta digitar no seu smartphone ou tablet radiorriodejaneiro.am.br e clicar na opção Ouça ao vivo ou Assista ao vivo. Disponível tanto para os sistemas Android e iOS. É a Rádio Rio de Janeiro sempre mais perto de você. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33861422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade arroba radiorriodejaneiro.am.br Lembre-se não recebendo o boleto bancário entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. O ano de 2019 já está chegando cheio de novidades aqui na Rádio Rio de Janeiro. Agora o Conduta Espírita se chama O Estudo das Obras de André Luiz e passa a ser transmitido às 11 da manhã de segunda a sexta. E o melhor, você vai poder ouvir Deusa Nogueira em Berenice Lima quando quiser. Basta acessar o nosso site www.radiorriodejaneiro.am.br Anotou? Então, marca no relógio. De segunda a sexta você tem o encontro marcado com Berenice Lima e Deusa Nogueira na emissora da Fraternidade às 11 horas. Até lá! Na Tribuna Espírita o programa que leva você às melhores palestras realizadas nas instituições espíritas no Brasil e no mundo. todas as quintas às 10 da noite. Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1.400 AM A emissora da Fraternidade 12 horas e 28 minutos Voltamos a apresentar o programa Analisando os Fatos Apresentação Eduardo Araújo Olá, apresados amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro sejam todos muito bem-vindos estamos de volta com o programa Analisando os Fatos Um programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita Estou aqui com Humberto Azarich Estamos analisando matéria publicada pelo portal da revista Veja O título é o seguinte Americano com morte cerebral acorda após aparelhos serem desligados Já estavam preparando os funerais aqui do Scott Mar que teve um AVC gravíssimo os médicos chegaram a detectar chegaram a conclusão de que havia morte cerebral e não havia mais esperança mas ele está vivo como ele mesmo diz aqui no final da matéria essa coisa toda foi um milagre de Deus já explicamos aqui Humberto trouxe pra gente a visão da doutrina sobre o milagre e ele diz eu não morri eu não tive que morrer eu estou de volta aqui o homem que deveria estar morto agora se recupera em casa após semanas de tratamento e aí vem uma outra questão que mandaram aqui pra gente Humberto é é a Ana Virgínia Félix de Oliveira lá de Duque de Caxias ela colocou neste caso pode-se dizer que foi um erro médico erro médicos acontecem? acontecem é acontecem às vezes não porque o médico né foi negligente ou porque estava ali mal intencionado porque erros acontecem o que é importante voltamos a questão 853A de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec mesmo que o médico erre se não for a hora da pessoa desencarnar ela não vai morrer não é Humberto? é verdade se o médico por acaso um equívoco né por engano comete algum erro no diagnóstico né nós não vamos perecer porque ele cometeu esse equívoco ou esse erro a espiritualidade vai lá e conserta entre aspas esse equívoco é essa teca que a gente vem batendo se não chegou a hora né a gente não vai desencarnar nós vemos isso nos nossos próprios hospitais né devido a carência de recursos médicos tendo que trabalhar de forma heróica enfermeiros auxiliares muita gente ali não morre porque a espiritualidade intervém porque o risco de contaminação a demora no atendimento pessoas que chegam ali infartando pessoas que chegam com AVC nos hospitais elas demoram muitas vezes a serem atendidas porque não tem leito porque uma UPA não pode transferir não tem recurso se não for a hora da pessoa a espiritualidade vai chegar ali e vai intervir para que a pessoa se mantenha encarnada agora se for a hora de desencarnar pode estar no melhor hospital do país o Albert Einstein vai morrer não tem jeito nós vemos pessoas que vivem em condições da mais alta miserabilidade nas ruas doentes sujas e se mantém encarnadas e outras que tem de tudo e as vezes uma gripe complica e a pessoa desencarna é essa confiança que a gente tem que ter na espiritualidade só morreremos quando chegar a nossa hora a não ser Humberto já colocaram aí a pergunta a questão do suicídio quem opta pelo suicídio aí sim está derrogando aquilo que é a lei da natureza Deus nos dá a vida e compete a ele saber o momento em que nós iremos deixá-la é a Rose Gouveia Barroso ela colocou aqui pelo Facebook boa tarde e em casos de suicídio se não for chegada a hora a pessoa desencarna soube de casos em que a pessoa tenta se suicidar e não consegue obrigado a espiritualidade muitas vezes nos dá uma chance vê que várias pessoas tentam e não conseguem mas é claro que vai chegar uma hora a pessoa tentar ela vai conseguir entre aspas o seu objetivo de que é se matar porque aí você está antecipando algo derrogando algo que você comprometeu no mundo espiritual é claro que a pessoa que se suicida ela não quer se matar ela quer matar o problema mas nós estudiosos do que o espiritismo trouxe sabemos que não resolve o problema pelo contrário se compromete ainda mais no mundo espiritual tem reencarnações bem difíceis e o problema persiste então essa é uma hipótese que a gente acaba interferindo na nossa retorno ao mundo espiritual a morte não existe mas a pessoa que comete suicídio ela vai sofrer as consequências do seu ato mas mesmo quem comete suicídio tem diversas variáveis que vão ser levadas em consideração pela lei de Deus ou atenuantes ou agramantes eu lembro daquele caso do céu e inferno que o pai se matou com o intuito de que o filho não fosse para a guerra o livro céu e inferno de Allan Kardec o Espírito fala que isso vai ser levado em conta como atenuante está lá na segunda parte do suicídio Espírito e suicídio acho que é o pai e o conscrito exatamente uma das tarefas mais difíceis eu sou psicólogo é lidar com a possibilidade sempre presente do suicídio o psicólogo é um profissional que ele lida diariamente com essas questões que mexem com o emocional o sofrimento do ser humano e muitas vezes o paciente fala assim não estou aguentando eu quero me matar e a gente tem que estar ali ajudando auxiliando o paciente a encontrar recursos dentro dele para que ele entenda que sempre há uma esperança sempre há uma saída então o suicídio é algo que a gente independente de ser psicólogo de ser um religioso ou não você pode ser ateu mas você pode ajudar estendendo a sua mão para aquela pessoa que está em sofrimento porque às vezes um abraço às vezes você ouvir a pessoa você ser solidário com o sofrimento dela vai fazer com que ela desista de pensar no suicídio a querida amiga e irmã lá da União Espírita Carlos Chagas Rita Martins do Nascimento diz nossa ciência embora avançada ainda não conhece todas as variáveis dessa estrutura tão complexa que é o nosso corpo mas para Deus não existem segredos e ele sabe as nossas necessidades e possibilidades ele não fere as leis da natureza muito obrigado aí pela participação da Rita pessoal da União Espírita Carlos Chagas grande audiência Rita Shirley do Rosário sempre presente sempre presente Marlene Risso Marcos Benhur Eliana Maria um forte abraço meninos um grande abraço querida amiga irmã está aqui a Maria Anela o que o Humberto a gente está fazendo aqui uma enquete para ver quem fala melhor o sobrenome da Maria Anela tem o Aloysio que está indo muito bem Humberto a disputa está forte eu só tiro zero eu chamo Maria Anela da Argentina que fica mais fácil Renato Souza também dá grande audiência lá no Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes um grande abraço Moisés Santos também está no Facebook querido Moisés Santos nosso debatedor aqui debate da Rio quintas-feiras também está com o programa Mediunidade e Obsessão enfim Moisés está em todas agora o Renato Souza diz o seguinte temos uma observação importante a fazer que o acaso não existe a doutrina ensina isso em tudo há a mão de Deus onde a espiritualidade age de acordo com o que está determinado o irmão do Chico Xavier ele estava o Chico chegou em casa do trabalho e encontrou o irmão caído na cama pelo que eu me recordo era um AVC também e estava em volta dele doutor Bezerra de Menezes irmã Sheila e o espírito Emmanuel e o Chico pergunta o que tinha acontecido e eles dizem que o irmão dele tinha sofrido esse problema o do AVC e que estava previsto que ele iria ficar em vida vegetativa por questões de vidas passadas seria um resgate mas que os espíritos em reconhecimento ao esforço e a dedicação do irmão do Chico no trabalho do bem em ajudar o Chico nas tarefas foi solicitado as esferas mais altas sobretudo Clara Jesus a permissão para fazer o desencarne imediato do irmão do Chico então você vê que o espírito do Bezerra de Menezes da Sheila e do Emmanuel não tinha autonomia para decidir aquele caso e aí chegou a resposta autorizando o desencarne que foi feito então até para morrer tem que ter autorização então existe um controle não há um fio de cabelo das nossas cabeças que não estejam contadinhos bonitinhos não caia uma folha de uma árvore sem que Deus permita fala Humberto é interessante também a gente em cima dessa situação a gente retirar a questão do porquê para que a gente passa por situações de perigo uma situação delicada com qual objetivo a providência de Vênus qual objetivo para esse senhor ter passado por isso que reflexões se pode tirar ele diz na reportagem que isso fortaleceu a fé dele a família arrecadou dinheiro então união da família é verdade ele diz que não gostaria de ser visto preso a uma cama ele não gostava então trabalhar essa questão do orgulho então várias reflexões tem aquelas experiências de quase morte e aqui no livro dos espíritos Kardec pergunta na questão 855 qual o objetivo da providência ao fazer-nos correr perigos que não devem ter consequência quando tua vida é posta em perigo é uma advertência que tu mesmo desejaste a fim de te desviar do mal e te tornares melhor quando escapas desse perigo ainda sob a influência do perigo o que correste sonhas mais ou menos fortemente segundo a ação mais ou menos forte dos bons espíritos em te tornares melhor o mal espírito sobrevindo digo o mal subentendendo o mal que ainda existe nele pensa que escapará igualmente de outros perigos e deixa de novo tuas paixões te desencadearem então muitas vezes a gente no planejamento a gente pede faça eu passar por essa dificuldade para me voltar a ficar no caminho é um alerta só que como eles falam aqui muitas vezes a gente se deixa levar por isso e acha poxa eu estou imune passei por isso nasci de novo e aí começa a ter uma vida mais imprudente ainda quando na realidade é para você refletir como estão suas sua vida como é que está que é um dos casos da experiência de quase morte né uma das o tema o tema do debate na Rio ontem foi a inveja e o ciúme estou com o ciúme do Humberto aqui hein Carlos o Carlos Alcís falou Humberto é fera abraço obrigado aí não estou brincando concordo não estou com o ciúme não concordo com você o Márcio Costa de Mesquita um grande abraço Márcio ele diz que a vida é o maior milagre José Santiago minha mãe um grande abraço meu pai José Valdeci também acompanhando Shirley do Rosário quem está no controle é Jesus e tudo tem a sua hora de acontecer com certeza Shirley Francisca Liduína da Silva muito obrigado dizendo que já compartilhou Moisés Santos também aqui sempre participando com a gente Márcio Costa Mesquita Débora Jaraújo Rosemary da Silva com certeza eu tive essa experiência em 2002 ela diz fiquei em coma durante 20 dias Deus me deu a oportunidade de estar aqui muita gratidão isso aí dona Rosemary aproveita né agora não tem aquele ditado Humberto que vaso ruim não quebra isso é verdade Rosemary Rosemary é um vaso bom vaso bom Rosemary a Rose Gouveia Barroso um grande abraço também Renato Souza Sandra Sampaio Tininha Rosa a Rosessir Coelho Sandra Sampaio mais quem aqui vamos ver muita participação Luiz Felipe Coelho também está aqui com a gente um grande abraço sua mãezinha Ângela e o Luiz Felipe fala o seguinte eu sou a prova viva disso depois de várias tentativas hoje estou bem vivo e querendo viver mais e mais com a ajuda de amigos verdadeiros vamos aí vamos lá como meu irmão de coração e de alma que amo Eduardo Araújo muito obrigado amigo esse é irmão mesmo o carinho é muito grande Eduardo Araújo Vilma Fonseca e tantos outros antes o meu anjo era simplesmente Gerson Simões Monteiro agradeço a espiritualidade maior por ter colocado essas pessoas especiais na minha vida vivamos enfrentando nossas dificuldades e tormentas agradeço também uma pessoa maravilhosa que chegou para somar em minha vida Fátima Miranda Deus nos abençoe é isso aí né lindo testemunho né do seu Luiz Felipe e muito bom ver a sua mudança né o acreditar em si mesmo a sua autoestima e você pode inclusive assim como você foi ajudado pelo Gerson pelo Eduardo por outras pessoas você também pode ser um multiplicador né de outras pessoas que passem pela essa situação de pensar no suicídio como você falou você é uma prova viva disso você pode mostrar eu venci eu consegui uma luta diária e passar a sua experiência para os outros e tornar mais um multiplicador dessa mensagem de esperança para os outros a mensagem aqui da nossa amiga Marina Alva pedindo ajuda também lá da PEN ela diz boa tarde minha irmã está pedindo ajuda em oração porque meu sobrinho está com ideia suicida porque vivia no luxo agora perdeu tudo eu sou espírita e minha família evangélica enviei para ela algumas mensagens de Leão Denis espero que ajude para orientá-lo com certeza a oração o apoio não é fácil a gente sabe que a pessoa que tem o dinheiro e de repente se vê sem nada é algo que desespera deixa a pessoa sem chão mas com certeza o suicídio nunca é a solução é conversar muito prece procura de repente durante o sono dele durante o seu sono conversar com ele através do espírito conversar mostrar a realidade da vida o que realmente vale é a importância daqueles que vão ficar porque muitas vezes as pessoas não se dão conta daqueles como vão ficar é um momento realmente difícil infelizmente tem sido muito problemático essa situação mas cada vez mais temos que nos tornar multiplicadores dessa mensagem de esperança de Jesus agora vamos essa questão aqui Humberto muitas pessoas questionam a questão da cura o nosso companheiro aqui da história o americano deixa eu ver o nome dele que eu esqueço o Scott é o homem milagroso é o homem milagroso estava dado como morto e voltou à vida mas qual é o critério dos espíritos porque algumas pessoas todo mundo quando está doente procura a casa espírita procura a sua igreja procura por alguma ajuda que possa curar ainda que a medicina humana não tenha essa cura para oferecer porque alguns são curados e outros não qual o critério de Deus é interessante a gente lembra muito da passagem da mulher em Morroíça ver que Jesus estava passando milhares de centenas de pessoas ao redor e ela consegue tocar nas vestes de Jesus e aí tem no texto percebendo em si mesmo a virtude que saía dele e aí ela ficou curada e aí Kardec falando sobre isso num determinado trecho aqui na Gênesis no capítulo Milagres do Evangelho no capítulo 15 Kardec diz Jesus portanto tinha razão para dizer tua fé te salvou porque Jesus sempre falava tua fé te salvou ele não me dizia eu te salvei compreende-se que a fé a que ele se referia não é uma virtude mística como certas pessoas entendem mas uma verdadeira força atrativa enquanto que aquele que não a possui opõe uma força repulsiva a corrente fluídica ou pelo menos uma força de inércia que paralisa a ação assim sendo também se compreende que os dois que dois doentes com a mesma enfermidade em presença de um curador possa ser curado e o outro não este é um dos princípios mais importantes da mediunidade curadora e que explica certas anomalias aparentes por uma causa muito natural então a questão da fé ela ela se achava merecedora que merecia ser curada tinha tido porque a questão da cura é a transformação interior a cura como diz a Joana de Ange vem de dentro para fora e porque que muitas vezes mesmo tendo a fé a gente não é curado porque para o nosso bem porque quantas pessoas tem a cura aparente exterior e volto a recair no erro a questão dos dez leprosos que só um voltou para agradecer e Kardec deixa entender e mais a gente vai ver em outras obras que aqueles outros voltaram a ter aquele mesmo problema então muitas vezes aquela dificuldade que a gente tem é a nossa salvação porque se a gente não tivesse aquela problemática para expurgar os nossos problemas nós teríamos problemas ainda melhor e quantas vezes a gente negligencia o remédio a gente toma o remédio começa a ficar bom a gente deixa de lado aí depois volta tudo à tona lembrando que a cura real ela é de dentro para fora é mudança as nossas atitudes e a gente tem que ter a fé muitas vezes é muito importante você citar a cura real quando Jesus conta a história dos dez leprosos os dez foram curados da lepra que não tinha cura pela medicina humana mas dos dez curados um voltou para agradecer a Jesus e aí ele diz não foram dez os curados onde estão os outros nove porque em verdade os dez foram curados do corpo mas curados da alma só um foi então às vezes quantas vezes na vida a gente tem a cura do corpo e a gente continua enfermo da alma e aí a doença volta tem uma história interessante real durante um assalto um dos bandidos foram baleados e a vítima que era refém também foi baleada os dois foram levados para a emergência do hospital e a vítima acabou vindo a falecer e o bandido sobreviveu e aí eu lembro que na época houve muito questionamento mas onde é que está Deus como é que permite que aquele que está fazendo mal aquele que estava ali matando que estava roubando sobreviva e a vítima desencarna os espíritos eles falam algo muito interessante você procure no capítulo 5 do evangelho segundo o espiritismo lá o item se fosse um homem de bem teria morrido porque a nossa visão é uma visão muito estreita porque a gente olha pela ótica humana os espíritos eles estão olhando de uma maneira mais ampla eles têm uma visão muito melhor do que nós porque conhecem a gente hoje e conhecem a gente de ontem então às vezes desencarnar que para a gente é uma tragédia é uma benção os espíritos colocam lá no capítulo 5 do evangelho segundo o espiritismo que para o homem de bem o desencarno é uma benção e aquele que fica muitas vezes ele precisa ficar porque ele precisa ter tempo de mudar e às vezes aquele que cometeu um crime pode ser que ele consiga despertar e mudar sua vida no livro Voltei do médium Francisco Canto Xavier pelo espírito irmão Jacob conta a história de um homem que tinha cometido um assassinato e ele quando o desencarno ele é resgatado pela equipe de Dr. Bezerra de Menezes e levado a uma colônia espiritual e ele próprio no momento que estava sendo levado ele diz que não merecia porque era um assassino a culpa batia muito forte o remorso e o Dr. Bezerra diz você realmente cometeu um assassinato mas nos 30 anos posteriores a esse assassinato você se dedicou tanto ao trabalho do bem que você merece a ajuda deste momento então que a gente não tenha essa visão de que quem morreu é porque Deus não é justo quantas pessoas que já passaram pelo fenômeno de quase morte e disseram que não queriam voltar à vida porque estavam tão felizes no plano espiritual então a gente tem que perder essa visão de que a vida no corpo é tudo não a vida no corpo não é tudo ela é importantíssima mas aqueles que partem e aqueles que partiram no bem com certeza vão estar muito em paz e muitas vezes a pessoa não curou da enfermidade mas ela desencarna curada realmente porque ela expurgou mediante não a doença em si porque muitas pessoas ficam doentes com problemas câncer mas a forma como ela vivenciou aquilo com resignação e submissão ela desencarna através da doença mas ela é curada realmente quando retorna muito espiritual por ter expurgado todas as suas mazelas todas as suas dificuldades ó aí o Cid Cepetiba em 2000 eu me submeti a uma biópsia pulmonar para ver que tipo de fibrose eu contraí dessa biópsia fiquei 38 dias em coma e os médicos não tinham esperança que eu voltasse mas com muitas orações e fé eu voltei a vida sem sequelas hoje vivo muito bem porque eu se precisava estar de volta se fosse se fosse o momento dela desencarnar ela naturalmente teria desencarnado com certeza como você fala que vive bem esse momento que você passou foi um grande aprendizado que eu tenho certeza que você refletiu sobre muitas ações atitudes suas antes desse momento então aquela expressão nascer de novo no sentido metafórico é realmente renascer intimamente mudar algumas atitudes um abraço ao Tomás da Praça da Bandeira ele diz que as ocorrências de suicídio resultam do mau uso do livre-arbítrio que aliás foi concedido por Deus Carlos Henrique de Vila Cosmos obrigado aí está gostando do programa nós agradecemos Danilo de Rocha Miranda também gostando do programa o Graço de São Cristóvão ele diz o que eu acho que aconteceu foi que o perispírito ainda não tinha se desligado do corpo o Graço é um estudioso é Allan Kardec no livro A Gênese diz que o perispírito que é o nosso corpo espiritual ele é ligado ao corpo físico molécula a molécula enquanto não for feito esse desligamento enquanto o corpo ainda estiver com vida os espíritos tem como restituir como fizeram com o nosso companheiro o Marcos da Piedade diz o coma tem limite mínimo ou limite máximo para viver não né não podemos ter pessoas que ficam em coma anos e voltam como se nada tivesse acontecido depende da necessidade da necessidade do espírito Jorge Luiz do Carmo também está aqui o grande divulgador ele é uma pessoa famosa nas redes sociais ele me mandou convite para citar no Facebook eu não consegui porque ele já chegou no limite tem uma música do Roberto Carlos eu quero ter um milhão de amigos ele já tem cinco mil amigos eu acho que ele já tem cinco milhões de amigos infelizmente não tive essa honra então mandar um abraço aí para o Jorge para Cirlei Santos o Renato Souza continua aqui com a gente Cristina Alvinha Edivaldo Leite Maria Fátima Cícero Oliveira Marlene Rizzo está aqui com a gente a Francisca Liduína ela diz o seguinte gosto quando você faz como o senhor Gerson Simões Monteiro cita imediatamente o nome do autor da obra Allan Kardec importantíssimo Allan Kardec é aquele que fez um trabalho que a gente não tem noção do trabalho de Allan Kardec em trazer a doutrina espírita ele era o responsável encarnado um espírito superior que tinha a missão de colocar em livros não somente colocar em livros mas pesquisar como um cientista como alguém que mergulhou profundamente no estudo dos fenômenos para trazer a doutrina da racionalidade da fé racional então é muito importante quando a gente fala aqui eu gosto Humberto é muito bom nisso que a gente estuda a gente não chega aqui para apresentar o programa sem ter estudado porque a doutrina espírita ela é profunda ela não é que ela seja difícil mas como diz Kardec na introdução do livro dos espíritos são precisos anos para se tornar um médico medíocre três quartas partes da vida para se tornar um sábio e o que dizer de aprender a ciência do infinito é por aí Humberto isso aí então é importante que a gente reflita já tem a musiquinha é fatal também chegou o horário de terminar o programa chegou a hora nem milagre nem milagre então agradecer que a gente possa refletir sobre isso nas adversidades que acontecem a gente ter mais fé mas aquela fé raciocinada de que se não chegou a hora que a gente possa viver dignamente um abraço aí para a Maísa de Campinho todo mundo que manda a Branca de São Gonçalo também um grande abraço o André também mandando mensagem para a gente aqui muito obrigado a todos vocês pelo carinho por terem estado conosco em mais um Analisando os Fatos muita paz e até o próximo a Rádio Rio de Janeiro levou até você Analisando os Fatos A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro